Guerreiros em Debate O Hudson deixou claro para a gente que a opinião dele era a favor do Vinícius Popó ter mais oportunidades Eu acho que é um momento importante dessa transição Também para o Michel, que já subiu ao profissional, o Rafael Santos Eu entendo a insistência do Mano com uma formação, encontrar um jogo É muito ruim esse início de temporada, a gente fala dos estaduais Que funcionam como uma pré-temporada, etc, que são muito longos Mas essa lógica dos jogos espaçados também, de um jogo por semana, nesse início de temporada Acaba diminuindo a chance de fazer um teste, porque você não tem o desgaste dos jogadores Imagina se os nossos titulares chegassem na Argentina na próxima semana E vão chegar depois de 10 dias sem um jogo É uma pausa importante Mas se eles chegassem com 3 jogos na temporada, 4 jogos na temporada É muito pouco Para um jogo tão importante quanto esse jogo contra o Huracan A Liga dos Campeões, por exemplo, lá na Europa Vai começar com os nacionais tendo dado uma rodadinha Ainda começa ali com uma fase de grupos As últimas reformas da UEFA qualificaram, mas os clubes grandes Tem ali um joguinho mais tranquilo ou outro Dificilmente vão passar o maior aperto Mas o início, as primeiras rodadas do campeonato espanhol Do campeonato inglês, do campeonato italiano Elas servem para dar ritmo Depois que os técnicos vão mexer mais no elenco Vão dar chance para quem joga menos Vão poupar quem está desgastado Mas no início você precisa condicionar os jogadores E com o jogo por semana Não é só o Cruzeiro, inclusive Que está vivendo essa situação Flamengo está jogando com o titular E olha que o campeonato carioca tem mais datas Que o campeonato mineiro O Palmeiras tem atuado O Palmeiras tem um tempo tão recheado Que acaba tendo também mais opções de revezamento Mas tem buscado encontrar o time titular Buscado encontrar o condicionamento ideal E o Cruzeiro, eu acho que falta Na preparação do Cruzeiro Botar agora, vamos chamar o Vila aqui que está pertinho Para o jogo treino na quarta-feira Fazer observações O Orejuela, por exemplo Muita gente já merece a vaga do Edilson Então para testar um jogo treino O Orejuela com o pão da linha defensiva Não tem limite de substituições O Cruzeiro fez um jogo treino Na semana passada contra o Serranense De Nova Serrana Um jogo que Onde o mano botou o time de lado um para o tempo Botou o time de reserva no outro Mas o desafio agora é chegar pronto Para essa batalha na Argentina Contra o Huracan Estrear na Argentina, na Libertadores É sempre complicado O Huracan foi ali uma dor de cabeça Para o Cruzeiro na Libertadores De 2015 Foi quando a gente conheceu O Ávila, por exemplo A partida lá na Argentina É um clube de médio porte Mas talvez o jogo mais difícil Que o Cruzeiro tenha a fazer na temporada Até o jogo contra o Huracan Seja o jogo contra o Huracan É um grupo deportivo O Lara não deve brigar pela classificação O Cruzeiro tem aí Uma estrutura de classificação Nesse grupo Onde o Emelec Já tirou o Flamengo Na primeira fase, por exemplo Pode dar um pouco de dor de cabeça E não dá para perder pontos para o Lara Não é um jogo decisivo Esse jogo contra o Huracan Mas é bom não começar vacilando Para ter tranquilidade na competição No seu desespero do ano passado E aí, Renato O Rodrigo Fonseca está participando Com a gente aqui Dizendo Perguntando Qual que seria a melhor formação Para jogar uma Libertadores A tática e os titulares Eu estou entendendo Que ele está pensando Inclusive numa programação Para toda a competição Para jogar Libertadores Conselho de titular na Libertadores Mas para esse jogo na Argentina Em específico Da próxima quarta-feira Com o que o elenco já apresentou Até agora O que o Manu vem escalando Era jogo para tentar alguma novidade Era jogo para alguma mudança Do que o time de titular Vem mostrando Fred e Thiago Negues Correndo aí Para recuperação física Para poder atuar Com todo mundo em condições No fim das contas Qual seria a sua escalação Na próxima quarta-feira, Renato? Olha, eu acho que Principalmente o meio de campo Precisa de mais contenção Principalmente jogando fora A gente viu que ano passado Na estreia do Cruzeiro Na Libertadores Contra o Hasig Foi uma coisa que pecou Muito Foi uma coisa que atrapalhou O sistema de jogo Eu acho que Fábio Talvez Se o Edilson tivesse 100% Eu acho que Ele era até um pouco melhor Defensivamente Mas Acredito que Pela condição de jogo O Orejuela Devia começar Jogando de titular Principalmente É um cara Que já jogou Libertadores É um cara Que vai Ter uma experiência Melhor Nesse sentido Aí no caso Tem a falta Do Dedé Que vai fazer Uma falta imensa Eu acho Para o sistema Defensivo do Cruzeiro A questão do Do Murilo Eu não boto Confiança nenhuma No Murilo Para Para começar jogando Apesar dele ter sido Importante em 2017 Não sei o que Que está acontecendo Com ele Que Assim É uma maré Muito ruim Dos jogos dele A de Se pensar Quando ele entrou No clássico Aquela primeira bola Dele no clássico Que ele foi tocar Aquilo ali Já Já bateu Um desespero Muito grande Aí O Kaká Também A zaga Vai ser um problema Eu confesso Que eu não Assim Do lado do Léo Eu não sei Quem Quem eu colocaria Porque Se fosse No ano passado O Manuel Estando No elenco Do Cruzeiro Ainda Indiscutivelmente Que seria ele Mas Com a Com a Falta do Dedé Infelizmente O Murilo Não tem condição Mas vai ser Uma dor de cabeça Para o Mano Menezes Essa posição Eu vou O outro zagueiro Eu vou ficar devendo Porque até eu Não sei Quem Que eu colocaria Vai ser uma dor de cabeça Muito grande Para o Mano Na lateral É Edidio Com certeza Agora De primeiro volante O Henrique Eu não sei Entre Henrique e Romero Acredito que o Romero Seria melhor Apesar de Pela sequência Do Mano A gente sabe Que ele não vai colocar O Romero Começando Mas Henrique Seria uma boa De começar Como titular Lucas Silva Também Para armar a jogada Até porque O Ariel Cabral É muito lento Assim Não é de hoje Que a gente vê Que o Ariel Cabral É lento E do meio Para frente Eu acho que É o que está Sendo demonstrado Marquinhos Gabriel Rodriguinho Robinho De titular Acredito que Ele não vai forçar O Thiago Neves A princípio Acredito que ele vai fazer Que nem foi contra o Haas Que ano passado Deixar no banco O Thiago Neves Para uma possível entrada Se ele estiver Se ele estiver Em condições de jogo E na frente É aquela questão O Sassá Por mais que Que ele esteja Assim É realmente Que nem o Álvaro Diz Parece que ele está A parte Assim Realmente Dentro do jogo Ele Realmente Ontem foi Foi bem Amostra disso Mas ao mesmo tempo O Raniel Também não passa Não passa Tanta confiança Assim Acredito que Por um jogo Mais de corpo Que a Libertadores Eu colocaria o Sassá De titular Sim Para fazer O ataque Principalmente Porque o Marquinhos Gabriel Já mostrou Ser um cara De velocidade O Robinho Tem aquela assistência Foi o cara Com mais assistência No passado E o Rodriguinho Cheira a gol A verdade é essa O Rodriguinho Assim Por onde ele passa A bola sobra Para ele E pode ser fundamental Nisso Principalmente De uma estreia Da Libertadores A única posição Que eu vou ficar Devendo Vai ser O outro zagueiro Porque realmente Assim Está difícil Sabe Se for olhar Para quem vai ser O substituto Do Dedé Eu não vejo Ninguém apto No momento Vai ter que Improvisar alguém Cacá Talvez Bruno Mas Infelizmente Quem for colocar Murilo Acho que Vai ser uma posição Que vai ter que Resguardar ali Os volantes Vão ter que se destacar Muito Protegendo Para não acontecer O que aconteceu Quem viu O jogo do São Paulo Contra o Tareles Assim O meio de campo Não existiu Vai ter que reforçar Acredito que A Libertadores Exige isso Tudo que você precisa Para ficar bem informado Sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19h Ao vivo No Guerreiros em Debate Afeições Afeições Ouvir Aleluia Afeições Legenda por Sônia Ruberti